E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aí, hoje eu tô trazendo pra vocês aí um notebookzinho da Multilaser Ele é bem clean, acabei de tirar da caixa aqui ó, nem desembalei ainda Lá embaixo vem provavelmente o carregador dele Vocês viram aí no canal que eu fiz um review de um notebook da Jumper O Ezebook né, mas esse aqui é o da Multilaser Fazendo só o review, o review não, o unboxing aqui pra mostrar pra vocês o que que vem dentro da embalagem Não tem vídeo na internet sobre essas máquinas né, que estranho, em português pelo menos Mas é isso aí pessoal Deixa eu tirar aqui o carregador dele Não tem mais nada ali dentro O carregador dele é meio, bem fininho Pra esse padrão aqui já de tomada É dois pinos, mas serve naquelas de três pinos né, menos mal Bem pequenininho, compacto É tipo um carregadorzinho de celular O notebook é bem... Consome pouca energia né E aqui eu vou tirar As esponjinhas aqui Tirar as esponjinhas aqui Ó Ele veio esse manual Agora focou Esse veio manual aqui Ó, explicando aqui umas coisas, depois eu vou ler ali E aqui é o notebook em si né Vem dentro desse saquinho aqui Ele é muito bonito pessoal Eu já tinha visto na loja E aí Vamos lá